Meus irmãos, mando esta mensagem ao grande médio Zé Arigó, que fez a sua passagem da vida material para a vida espiritual. Que Jesus Cristo o abençoe. Salve, salve Jesus Cristo! Rei dos reis, salvador do mundo e da humanidade. Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando, olho pra terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai, quem poderá dizer o caminho certo é você, meu pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz, e apesar de tudo a esperança não se desfaz. Olhando a luz, olhando a luz, olhando a luz, olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor, olho pro céu e sinto descer a terra o meu salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Em cada esquina eu vejo o olhar perdido de um irmão, em busca de um novo bem nessa direção, caminhando vem. É meu desejo ver aumentando sempre esta proteção, para que todos cantem na mesma voz nesta oração. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Obrigado.